Agora sim, bom dia pra nós Bom dia Bom dia Bom dia Nossa, viu como o bom dia ficou bem melhor agora? Ficou ótimo, ficou excelente, espetacular esse bom dia Que o nosso dia seja abençoado, já está sendo Então vamos começar a nossa agenda Agenda 21-07-20 21-07-20 Vamos lá Número 1 da agenda Qual foi o número 1 da agenda de ontem? Vamos ver quem se lembra? Tarefa de casa Fazer avaliações Podem repetir No dia de hoje Isso, no dia de hoje podem repetir Tarefa de casa Dois pontos Fazer as avaliações Pronto Tia, pode esperar um pouquinho que eu só vou pegar aqui no lápis rapidinho Pode, meu filho, posso sim, posso sim Podemos agora? Podemos agora? Ainho 1, tá? Depois do ponto, depois de avaliações Atenção à data de devolução Ok? Bom dia, bom dia para quem está chegando Atenção à data de devolução Isso quer dizer que vocês deverão ter muita atenção A data que foi colocada para que vocês devolvam as avaliações à secretaria da escola Ok, gente? Então, número 1 Tarefa de casa Vamos lá Repetindo Agenda 21, 07, 20 Número 1 Tarefa de casa Dois pontos Quétria, já estou ditando a agenda Amada, bom dia Tarefa de casa Dois pontos Agenda 21, tá, Ketlin? No dia 21 de julho Tarefa de casa Dois pontos Fazer as avaliações Ponto Fazer as avaliações Ponto Continuando depois do ponto Atenção à data de devolução Qual foi o número 2 de ontem? Está sendo postada hoje na plataforma Tarefa de português que deverá ser feita após as últimas avaliações e entregue do dia 27 de setembro de 2020 Após as últimas, não Após a última A última Ok? Após a última Me lembro muito bem que eu falei que nada deveria Nada deveria atrapalhar ou interferir ao fazer as avaliações Né, Letícia? Nada pode interferir nem atrapalhar quando vocês estiverem fazendo as avaliações Ok? Tem que fazer com calma, com muita tranquilidade, com certeza do que vocês estão fazendo Então, número 2 Ô gente Eu me lembro muito bem Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Eu me lembro muito bem Vou só fazer um comentário Eu me lembro muito bem Que na nossa caixa Do módulo trilhas Nós recebemos os livros extra-classe Não foi? Recebemos os livros extra-classe Tá? Então, hoje eu gostaria de estar anotando São quatro livros que vieram na caixa Hoje eu gostaria de estar anotando, né? Falando com vocês Sobre esse livro Tá? O que que vai acontecer Vocês fizeram um trabalhinho Sobre o primeiro livro extra-classe Quem lembra aí o nome do primeiro livro extra-classe? Eram quatro vezes Eram quatro vezes Eram quatro vezes Eram quatro vezes Foi passada uma tarefa pra casa, né? E aí, o que que aconteceu? Vocês fizeram os trabalhinhos, né? Foram entregues nas escolas Separado lá Colocado nome por nome, né? Foi colocado na agenda da coordenação Os alunos que já fizeram o trabalho Já entregaram na data pedida Tá? E aí, Tia Janete quer falar o seguinte Nós temos que dar continuidade Na leitura desses livros Essa leitura acontecerá na sexta-feira Na sexta-feira Aí alguém vai dizer Tia Janete Mas sexta-feira é matemática e ciências Tá? Na sexta-feira A Tia Janete só vai apresentar pra vocês Tá? O nome do livro Que vai ser lido Não vou falar nada de livro Eu só tô fazendo esse pequeno comentário Lá nós vamos ter O nome do livro Que vai ser lido Tá? Quando nós faremos a leitura E aí Eu poderei estar falando pra vocês Como é que nós vamos desenvolver o trabalho Desse livro Ok? Então, gente Terminando as avaliações Vocês vão terminar de fazer as avaliações Na quinta-feira Tá? Na sexta-feira Nós já vamos começar a falar Sobre a primeira leitura Do segundo livro extra-classe Tudo bem? Até aí? Todo mundo tá entendendo direitinho? Sim Então, prestem bastante atenção Número dois Vou pegar minha caneta Então, agora prestem atenção Como nós já trabalhamos Eram quatro vezes Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eram quatro vezes Não foi esse o livro trabalhado? Sim Então, agora nós vamos trabalhar Mamãe Tá? Careca Ok? Já vão começando a providenciar O separar desse livrinho Deixar ao lado de vocês Aí na mesinha De vocês Onde vocês Todo dia Estão atuando aí Ok? Porque a partir de sexta-feira Já Janete já vai começar A falar sobre esse livro E o que nós temos que fazer Com ele Trabalho Ok? Trabalhinho que será feito Em sala de aula Tá? Mas ninguém vai pegar Em livro extra classe agora Pode falar Pode falar, Amada Tia, pode repetir A agenda do começo? Bom dia Que eu cheguei agora Tá Agenda 21 0720 Número um É a mesma de ontem Ok? Dá uma olhadinha lá Na sua agenda de ontem Tarefa de casa Dois pontos Fazer as avaliações E atenção A data de devolução Devolução de quê? Das tarefas Que vocês levaram Para as avaliações Tá? Que devem ser devolvidas Na secretaria da escola Número dois Tia Oi Tia Fala Eu já fiz Todas as avaliações Tá Então você vai ter Até quinta-feira Para estar repassando As avaliações Que você fez Dando uma olhada Em pontuação Acentuação Se está tudo correto Se não está faltando Nada E aí sim Na quinta Oi É Precisa ligar Para a secretaria Para Entregar a prova? Não Não precisa ligar Lembro que ontem Eu pedi Alguém Para dar Equipe pedagógica Lá do Aragão E a tia Bete Entrou E falou Que não Pode entregar Antes da data Marcada Para devolver Por quê? Para não haver Aglomeração Nos corredores Da escola E na secretaria Também Porque o fundamental Dois Que é do sexto Ao nono As pessoas Estão indo lá Para buscar As avaliações Entenderam? Então Vocês têm O dia marcado Vocês devem ter Perguntado lá Né gente? Se a última Termina na quinta Né? Então vocês devem Ter visto lá O dia marcado Para entrega Não pode entregar Antes do prazo Que foi marcado Para o quinto ano Ok? Somente para evitar A aglomeração Gente Nesse momento De pandemia Não podemos Né? Estar em aglomerações Muitas pessoas juntas Gente A pandemia Não acabou Né? Ela está mais branda Mas assim mesmo Devemos ter cuidados Continuar Utilizando Álcool em gel Sair com máscaras Quando for Extremamente Necessário Lavar sempre As mãos Né? Ter cuidado Lavando os alimentos Que vêm da rua Ok gente? Todo cuidado Eu vou lavar Tia Oi? Não entendi Eu vou sempre Lavar tudinho Isso aí Entendeu? Se cada um Fizer a sua parte Essa doença Vai embora rápido Ok? E aí rapidinho Estaremos de volta Em nossa escola Tá bom? Então o número 2 Começaremos a ler Começaremos a ler Começaremos a ler O livro Uma palavra só Extra Classe EX EX E o classe Com dois S Uma palavra só Extra Classe Abra um parêntese Coloquem dentro do parêntese Mamãe Tá Careca É o nome do livro Mamãe Tá Careca Fecha parêntese Vírgula Na sexta-feira Ah Tia Janete Mas não tem aula de português Não há problema algum Não há problema algum Na quinta Se sobrar um tempinho Já que temos aula de português Na quinta Podemos adiantar Começaremos na quinta Faremos a leitura na sexta Sem problema algum É durante a aula Nada vai estar interferindo Nas avaliações de vocês Fazer as avaliações Tá Então vamos lá Começaremos a ler O livro Extra Classe Vou fazer a apresentação Do livro Vou falar sobre o livro Ok gente Na sexta-feira Dia 24 Do 7 De 2020 Ô Catherine Você não está copiando O que a tia está ditando Por que amada? Hein Catherine? Cadê sua agenda amada? Catherine? Ficou na casa Ah ficou na Tá Não está aí com você Mas não esqueça Depois De passar essa cópia aí Catherine Para sua agenda Ok? Tá bom? Então vamos lá Começaremos a ler o livro Extra classe Mamãe está careca Na sexta-feira Dia 24 Do 7 Sempre sobra um tempinho Em nossas aulas Número 3 Ciência Alguém está com o áudio aberto Esqueceu de fechar Muito obrigado Ô gente Olha só Abra o módulo de vocês Na página 1, 5, 7 Vamos lá Fechando as agendas Gente No dia 31 Quero todo mundo Prestando atenção Agora aqui Vamos lá Olhando aqui Para a tia Janete Façam de conta Que eu sou linda Bela Maravilhosa Vamos lá One Vamos lá Olhando para mim Vou dar um recadinho Ah tia Mas por que eu tenho Que olhar para você Tia Para você dar um recado Eu vou escutar Com meus ouvidos Tudo bem Mas é para mostrar Que está com total atenção Ok No dia 31 Faremos a nossa Festa Julina Festa Julina Ok Ué Pedro fez assim Né Pedro Festa Julina Oi Mas não é festa Julina? É Julina Quando acontece em junho É Julina É Julina Quando acontece em julho Ok Tá Mas como é que vai fazer essa festa? Ué mãe Vocês não estão nem me deixando explicar? Posso continuar? Posso? Tá Então olha só O que vai acontecer A tia Janete Aqui no ambiente em que eu estou Eu vou estar colocando bandeirinhas Vou estar colocando meu painel de festa Julina Tá? E vou estar colocando a minha blusa de festa Julina Ok? Vou estar me caracterizando como se eu estivesse numa festa na roça Alguém já ouviu falar em festa na roça? No interior? Não? Ô gente Nós aqui somos caipira E viemos aqui para dançar uma festa Julina retada Não é isso? Não é? Falamos muito em sotaque Não foi isso? Não Não Nós vamos improvisar Deixa eu explicar, gente Nós vamos improvisar Cada um no seu espaço Uma festa Julina Muito animada É Entenderam? Entenderam? O que que vai acontecer? Eu não vou dizer que eu vou botar uma roupa caipira Não vou Vou botar uma blusa quadriculada, né? Pra poder estar participando com vocês Vou fazer uma mesa aqui Com milho Batata doce Melado O que mais, gente? O que mais? Nossa, amor Pé de moleque Milho Milho já falei O que que tem na festa Julina? O que que tem? Vamos lá Maçã do amor, tia Maçã do amor tá difícil de achar agora Na minha mesa não vai ter, não Para a de vocês pode ter Paçoca Paçoca Pé de moleque Milho Milho já falei Bolo de abóbora Bolo de abóbora Cural Bolo de empilho Amonha Bolo de aipi Mariola Mariola O que mais, gente? Vamos lá, gente Ânimo Maria mole Maria mole Olha Tudo que vocês Fábio Tudo que vocês Possam imaginar Que possa ter Numa festa Julina Cada um pode fazer um pouquinho Arrumar a sua mesinha Na sua casa E Desde que Convide os familiares De vocês Que moram com vocês Aí Para estarem Participando Mamãe vai participar Papai Vovó Titia Vovô Que moram aí com vocês Não É para que vocês Convidem os parentes de fora Pelo amor de Deus Não é isso Vocês vão convidar Quem está aí Dentro Que mora aí dentro Da casa de vocês Com vocês Ok? Tem que ser uma festa Muito animada Daqui eu vou estar Colocando a música Quero ver vocês Dançando aí Todo mundo animado Participando Ok? Ok? Ok, gente? Ok Não estou vendo a animação No quinto ano O que está acontecendo? Está acontecendo Sim Ok Sim, ok Ok Tia, é qual dia mesmo? Dia 31 Dia 31 Última sexta-feira de julho Fala Pode falar Eu tenho uma dúvida Quando você disse assim A gente tem que fazer a comida Para botar no mesmo? Sim Meu amor, olha só Eu vou Olha Eu, na minha mesa aqui Eu vou cozinhar milho Se bem que eu não gosto muito De comer o milho na espiga, não Eu gosto de tirar o milho Da espiga Botar numa vasilha E comer assim Entendeu? Mas é gostoso, né? Comer na espiga, né? Você segurando aquela palha Com o milho dentro, né? É ótimo, né? Eu adoro milho cozido Mas Prestem atenção Eu já fui na rua Eu já comprei Paçoquinha Comprei Fé de moleque Doce de abóbora Pirulito Aqueles pirulitos coloridos Né? Comprei pirulito Comprei doce Até doce de batata Eu comprei Tão dica, tia Oi? Não entendi, Luane Tia, vai ser que hora? Não, o horário O horário ainda está sendo estudado Para ver se vai acontecer aula Até o intervalo E fazer a festinha Após o intervalo Ok? Isso ainda está sendo discutido ainda Ainda vamos Temos bastante tempo Para passar para vocês Cada aluno Nessa sexta-feira Deverá estar Caracterizado Como se realmente Estivéssemos na festa Julina Lá No Aragão Santos Ok, gente? Olha Eu estou esperando Desta turma Muita animação Muita animação mesmo Ok, gente? Todo mundo está aí Entendendo Como é que vai acontecer Chamem papai Chamem mamãe Vovó, titia Vovô Que estiverem aí no dia Para estar participando Fazendo trenzinho Pela casa Dançando Porque eu vou botar Várias músicas aqui Ok, gente? Ih, não estou vendo A animação aí, não Ok Só não vou fazer Maria Chiquinha Tá, gente? Mas posso fazer Pintinhas no meu rosto Ok? Que era uma festa Bem animada Tudo bem até aí? Tudo bem? Sim Tá Então já estamos Colocando aí Que no dia 31 Faremos a festa Julina Na sexta-feira Eu vou colocar Na agenda de vocês Tá bom? E aí Vocês vão estar À vontade Para escolher Como fazer a mesa De vocês aí Tá? O que poderá ter Na mesa de vocês Eu vou fazer Eu vou cozinhar Batata doce Eu vou tirar O milho da espiga Botar na minha vasilha Vou comprar mel Vou fazer Cozinhar epim Vou ter paçoquinha Vou ter pé de moleque Vou ter pirulito Né? E vou arrumar aqui O meu ambiente Para a nossa festa Quem tá animado aí, gente? Quero saber Eu Tá muito fraco Tá muito fraco Eu 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 Que animação é essa? Ó, vou falar No três Eu quero ouvir Quem tá animado Vem? Um Dois Três Ah, melhorou Melhorou Bastante Melhorou É, mas eu vou pedir A tia Bete Que nesse dia A gente tenha A aula normal Até o intervalo Tá? Vou pedir A tia Bete Que nesse dia Porque é um dia letivo Não podemos estar Sem aula Tá? E aí Vamos ver Se ela deixa A festa acontecer Após o intervalo Tá bom, gente? Bom dia O que houve, Letícia? Não gostou? Não, tia Não tô falando Que eu não gostei Ah, tá ótimo Então Então, já que Essa notícia Da festa, Julina Animou vocês Vamos começar A nossa aula Oi, fale Quando minha prima Quando minha avó Lá da Bahia Mão dá O soteque dela É só muito forte Muito forte Não entendi Não entendi, amada Repete pra Milone Como? Repete pra Milone Quando minha avó Lá da Bahia De pai De pai E minha prima Também lá da Bahia Elas mandaram O sotaque dela São muito forte Ah, o sotaque É, realmente Por isso que eu falei Que nossa festa Na roça Tem que ser arretada Tem que ser Muito animada Né? Eu falo assim O quinto ano O quinto ano Tem que fazer Uma festa De arromba Né? Sabe o que é Festa de arromba? Aquela festa Que todo mundo Fala Meu Deus Quanta animação É assim que Seja Festa de arromba O que é Quem é que falou aí Que o áudio Estava aberto? Hã? Fale, gente Quem foi que falou aí, gente? Gente, olha Não sei não, hein Não entendi Quem estava falando aí Vamos lá Prestem bastante atenção No que a Janete vai falar Vamos abrir o nosso módulo Na página 156 Lá em cima Ao lado de números Na forma mista Escrevam Em aula E a data de 21.07.20 Página 156 Lá em cima Ao lado de números Na forma mista 21.07.20 Página 156 Módulo Matemática Página 156 Podemos? Podemos, gente? O negócio hoje está bem bravo Estou esperando vocês Mas vocês não falam nada? Então, hoje tivemos Duas notícias diferentes Em nossa aula Né? Primeiro A notícia Do livro Extra Classe Segundo A notícia Da nossa festa Juliana Ok? E depois O começar A nossa aula Né? Lógico Você não já viu A hora passa E a gente Não faz Nada Bom, gente Hoje vamos Continuar Falando Sobre frações Já fizemos O nosso Módulo Até a 155 Na aula anterior E hoje vamos Falar de Frações Ok? Então vamos Acompanhar Aí Números Na forma Oi No final Você pode Repetir A gente Dá pra mim Por causa Que o meu Travou Aí Eu tive Que sair Tá No final Da aula No final Da aula Na página 156 Diz assim Vamos acompanhar Gente Não quero Ninguém Sem atenção Números Números Na forma Mista Vamos lá Kaila Veja como A professora Representou Na lousa Lousa é o quadro A fração Sete Quartos Por meio De figuras Como é que ela Fez? Ela fez Dois desenhos Duas figuras Divididas Em quatro Partes Cada uma O primeiro Desenho Ela fez E dividiu Em quatro Partes O segundo Desenho Ela fez E dividiu Em três Partes Como é que ela Está representando Em forma De número Misto Número Misto É aquele Que tem Uma parte Inteira Mais a fração Ou seja Vou fazer Aqui no quadro Para que vocês Possam estar Vendo Vamos lá Ela pegou Fez um Fez um Desenho Não dá Para ver Não Tia Levanta Para o Pronto Tá bom Dividiu Esse desenho Em quatro Em quatro Partes Dividiu Esse desenho Em quatro Partes Fez mais Um Outro Desenho E também Dividiu Esse desenho Lógico que o meu Não está igualzinho Porque eu não estou Medindo com a régua Né gente Mas tem que ter Partes iguais Ok No primeiro Desenho Ela tomou As quatro Partes Ó Pintou as quatro Partes Utilizou as quatro Partes Isso quer dizer Que este Desenho Representa Um inteiro Ela pegou Uma parte Inteira E no segundo Desenho Ela só Pegou Três partes Não é isso? Vejam bem Então aqui Ela pegou Pode continuar Aqui ela pegou Uma parte Inteira É como se Ela tivesse Duas barras De chocolates E tivesse Consumido Uma parte Inteira Ou inteiro E na segunda Barra De chocolate Já que ela Tem quatro Partes Ela só Comeu Três Partes Então eu tenho Um inteiro Mais três Quartos Até aí Todo mundo Está entendendo? Sim Posso Continuar? Sim Ela tem Duas barras De chocolate Consumiu Essa parte Toda aqui A parte Inteira Que equivale A um Na segunda Barra De chocolate Que também Veio dividida Em quatro Partes Ela consumiu Somente Três partes Três partes Em quatro Partes Que ela Tinha Um inteiro E três Quarto Como é que eu escrevo Isso como fração Mista? A parte Inteira Ah, primeiro lugar Não tem fração Aqui? Vou colocar o meu Traço de fração A parte Inteira É do lado De fora Do traço Da fração E aqui Eu pego O meu Numerador Repito E o meu Denominador Aqui Até aí Tudo bem? Ué, tia Janete Mas lá diz Que ela apresentou No quadro A fração Sete quartos Tá? Ela pode apresentar A fração Sete quartos Deixa eu chegar Para cá Está muito junto Esse desenho Aqui Me diz Que Eu tenho Uma parte Inteira E mais Três quartos Do chocolate Como é que eu Transformo Esse número Misto Tá? Em uma fração Se não prestar Atenção Ficar no chat Não vai entender Presta atenção Como é que eu Transformo O meu Número misto O número Misto É aquele Que tem Uma parte Inteira Mais uma Parte Fracionada Ok? Como é que eu Transformo Muito Simples Multiplico E somo Esse Vezes Esse Quanto dá Quatro Vezes Um Quatro 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 Ó Em primeiro lugar Peraí Olhem pra cá Vou explicar de novo Eu vi aqui em cima Que eu tenho A minha parte Inteira Mais Uma parte Fracionada Mais a minha Fração Três quartos Não é isso? Eu quero Transformar isso Em apenas Um número Misto Em uma fração Como é que eu faço isso? Eu repito O meu Quatro Que é o meu Denominador Aqui Multiplico Esse Por esse Multiplico O meu Resultado Eu somo Com aquele ali Quatro Vezes Um Tempozinha Na sala Hoje Né gente? Quinto ano Quanto é Quatro 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 Mais Três Sete 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 Tá aqui gente O meu Sete quartos Que tá aí No meu Enunciado Do meu Problema Alguma Dúvida? Não O meu Um É a minha Parte Inteira E o meu Três quartos É a minha Parte Fracionária O que é Fração Tudo bem Até aí? Sim Lá embaixo Lá embaixo Próximo Uma página Tem aí Dois Posso apagar Esse aqui Do quadro Que eu já Expliquei? Pode Sim Nós está na turma Hoje muito Devagar Sabe? Muito Desinteressada Ninguém quer participar Falando Nada Então vou passar Bastante atividade Para vocês Na sexta-feira Sobre essa aula De hoje Né? Que é para tirar Duda Já que não tem Ninguém querendo Participar Na aula Né? Vamos lá Eu tenho Dois desenhos Aí Ó Duas barras De chocolate De novo Uma Duas Duas Barras De chocolate Foram divididas Em quantas Partes? Tem ninguém Na sala Hoje A Janete Está sozinha Três 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 Então eu fui Na rua Comprei duas Barras de chocolate Para mim Divididas Em três Partes Eu tenho Aqui A minha Parte Inteira Ó Minha Parte Inteira Ela foi Consumida Eu estava com tanta vontade De comer o chocolate Que eu comi as três partes Como é que eu represento Isso aqui Em fração Se eu tenho Uma Duas Três Meu denominador É três Se eu comi as três O meu numerador É três Eu tenho Três Terços Ok? Sim Na segunda Barra Na segunda Barra De chocolate Eu comi Apenas Uma parte Quantas partes Eu tenho Aqui na minha Barra de chocolate Chocolate Dois 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 Quantas partes Eu tenho Aqui Quantas partes Eu tenho Aqui Três 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 Eu teria duas Se fosse assim Mas eu tenho três Quantas partes Eu estou Consumindo aí Uma 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 Que fração é essa? Como que eu leio essa fração? Um Eu tenho Uma parte inteira Ó Quero fazer em número misto Eu tenho uma parte inteira E qual é a segunda fração? Três 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 Ah, eu comi três terços? Um 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 terço Um terço E um terço Um terço Um terço Um terço Vou colocar o meu sinalzinho aqui Eu não quero mais esse número misto Eu quero uma fração O que eu tenho que botar aqui? Barra de baixo Três Três Multiplico E o resultado Eu somo Três vezes um Três 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 Mais um Quatro Quatro Qual é a minha fração? Quatro Gente, olha Eu quero saber O que está acontecendo Com esse quinto ano Hoje Que não tem ninguém Quase se manifestando É assim que vocês estão Que estão querendo aprender E tirar dúvidas? Eu quero mais animação Na turma hoje Quero mais animação Vamos lá Agora Prestem atenção Agora eu quero saber O seguinte Na página 157 Temos que observar O que foi explicado No quadro agora Número 1 Escrevo uma fração Em um número Na forma mista Forma mista Forma mista Aqui, olha Número misto Parte inteira E a parte fracionária Para representar A parte pintada De vermelho Em cada item Vamos ao item A Vamos ao item A Prestem bastante atenção Só um minutinho Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos lá Vamos ao item A Eu tenho quantos desenhos aí No item A Três Três desenhos Até aí ninguém tem dúvida Que vocês estão vendo Três desenhos Quantos estão pintados Totalmente Três Meu Deus Três Olha isso Tem Vocês acabaram de me dizer Que vocês tem Dois Três desenhos Aí Eu quero ver Gente Estou querendo ouvir Aqui Vocês me disseram Que tem quantos desenhos Aí Três 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 Não tem três círculos Círculos aí gente Sim Sim Três Três círculos Não é isso? Tá Eu quero saber Quantos estão pintados totalmente Dentro Treze Dois 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 Áudios Nossa Ela ficou irritada Quando eu puder Me avise É isso que está aí no livro? 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 É esse o desenho que está aí? Sim 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 Esse primeiro Vamos fazer de conta Que isso aqui são três pizzas Ok? Três pizzas Eu aqui consumi Eu aqui consumi E esse aqui Não é assim que está aí? Aqui eu consumi uma parte inteira Mais uma parte inteira Quantas partes inteiras eu tenho? Consumidas Dois Duas Duas Qual é a minha parte fracionária aqui? Uma 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 Quantas divisões eu tenho na minha pizza? Oito Seis Eu tenho duas partes inteiras e mais um sexto Difícil? Vou explicar de novo Vou explicar de novo Quantas partes inteiras eu tenho aqui? Eu comi essa pizza inteira e essa aqui inteira Quantas partes inteiras eu consumia? Duas 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 Seis Seis Quantas partes eu comia? Uma Uma Então eu representei esse desenho em duas partes inteiras e um sexto Está aqui Ok? Agora eu quero transformar esse número misto em uma fração Ó Eu quero transformar em uma fração Multiplico esse por esse Lembram? Multiplica esse por esse O resultado vou somar com esse dali Com o meu numerador Quanto é seis vezes dois? Doze 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 Não ouvi Doze 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 mais um Treze Treze O meu denominador eu repito aqui Difícil Podem fazer a letra B, a C e a D Vou dar um minuto para cada Vamos lá Um minuto para cada Um minuto para cada Um minuto para cada Um minuto para cada. Não é difícil, envolve tabuada e atenção. Só isso. Vamos lá. Alguém sabe para onde? Isso é a tia? Tia. Oi? Alguém sabe o quê? Alguém sabe o quê, gente? Quem perguntou aí? Não sei o quê, tia. Tia, eu consegui fazer. É só conferir e aguardar. Quero todo mundo tentando fazer. Vamos lá. Estou aguardando, gente. Vamos lá. Não pode demorar, não. Não. Alguém já conseguiu resolver a letra B? A letra A a gente já resolveu, né? Eu consegui, tia, né? Nós já fizemos a letra A. Eu já fiz a letra C. Oi? Eu já fiz a letra C. Eu já fiz a letra C. A, B. Não. Eu não fiz a letra C. Não, eu quero saber A, B. A, B. Não, eu consegui fazer A, B, tia. Tá. E qual foi o resultado em número misto? A parte inteira e a fração que você encontrou? Treze e oitavos. Tá. Mas treze e oitavos é a fração final que você encontrou. Eu quero saber o número misto. É aquele que tem a parte inteira e mais a fração. Sim. Vai ser um que eu comi inteiro. Ah. Aí depois eu faço o braço assim no meio. Aí eu comi quanto? Eu comi cinco daqui embaixo, que não foi inteira. Eu comi cinco, eu vou botar em cima. E tem quantos quadradinhos de baixo? Oito. Aí eu vou botar embaixo. Eu vou fazer setinhas. E depois eu vou calcular. Muito bem, Kyla. Pela sua explicação. É sinal que você realmente prestou atenção. E você entendeu. Né? Kyla pegou as duas partes inteiras que ela havia visto aí no livro dela. No módulo dela. Né, Kyla? Kyla pegou as duas partes inteiras. Nossa, hoje esse piloto resolveu manchar. Ela pegou as duas partes inteiras do módulo dela. Só acercar aqui, porque senão não escreve. Kyla resolveu pegar as duas partes inteiras do módulo dela. Ela disse que tinham oito partes cada desenho. Né, isso, Kyla? Oito partes cada desenho. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Estava até torto. Cinco. Eu tô sem régua. Seis. Sete. Oito. Oito. Ela tem duas vezes esse desenho. Olha. Duas vezes. Então, vamos lá. Duas vezes. Não esqueçam. Aqui a Tia Janete está sem régua. Mas quando vamos fazer a representação em desenho, tem que ser feito com régua e a mesma medida. Ok, gente? Ela me disse que na primeira parte, ela pegou o inteiro. Todas as oito partes. Esta é a parte inteira. Né, Kyla? Esta é a parte inteira. Representando, eu vou colocar aqui, ó. A minha parte inteira. Agora, eu vou descobrir quem é a minha parte fracionária. Se eu tenho oito partes aqui, eu coloco aqui, ó. Quantas partes eu tomei? Falem pra mim aqui, ó. Eu posso... Eu posso colorir do jeito que eu achar melhor. Eu posso pegar esse. Posso pegar esse. Posso pegar esse. Posso pegar esse. E esse aqui, ó. Tá? Eu sei que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco partes consumidas. Então, cinco aqui, ó. Então, eu tenho um inteiro e cinco oitavos aqui, ó. Ok, gente? Aqui eu tenho um inteiro e aqui eu tenho cinco oitavos. Então, o que eu faço agora? Agora, eu simplesmente vou transformar o meu número misto em uma fração. Coloco um tracinho aqui, ó. E boto apenas um traço de fração. Repito o meu denominador aqui. Pego esta parte, multiplico por essa. O resultado, eu somo com essa. Quem é oito vezes um? Oito. Oito mais cinco. Treze. Então, eu tenho um número misto formado na fração treze oitavos. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Já fizeram a letra C? Não. Sim. Gente, eu quero isso aqui dentro do retângulo, tá? É um retângulo em branco aí. Eu quero aí, ó. Quem pediu pode repetir. É repetir o quê? A explicação? É isso? Você quer que repita a explicação? É isso? É o meu trago. Aí eu repito. E, ó, a sua fala está picotando. Você consegue me ouvir? Congelou. Sim. Você quer que explique de novo, é isso? Gente, eu estou aguardando. Ah, ok. Então, vamos lá. Ó, o colega pediu para explicar outra vez. Vamos lá. Quem não entendeu, prestando atenção aqui. Eu gostaria de quem não estivesse entendendo, estivesse falando. Fração não pode deixar para depois, ok? Tem que entender na hora que é explicado. Vamos lá. Olhando para cá. Presta atenção. Eu tenho aqui duas barras de chocolate, onde na primeira eu consumi todos os pedaços. Então, eu tenho a minha parte inteira, que é um. Para eu representar este desenho aqui em número misto, eu já sei que eu tenho uma parte que eu consumi inteira. Então, a minha parte inteira está aqui. Só falta eu descobrir agora, nesta parte aqui, a minha fração. Eu vou contar... Oi? Gente, se eu estou explicando e o aluno me interrompe, eu não entendo, o aluno não repete, eu estou aguardando o aluno repetir. A hora passa e eu não consigo tirar a dúvida do aluno. Pode falar, estou te aguardando. E ele não fala. Vamos lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É o meu denominador. São oito partes nessa fração aqui. Mas eu só comi uma, duas, três, quatro, cinco. É o meu numerador. A quantidade de divisões aqui é o meu denominador. Tia. Tia. Oi, pode falar, pá. O garoto está falando que é A. O garoto. Está falando que não é B, não é A. Ah, eu só vou repetir após o intervalo. Só após o intervalo. Estou na B. Vamos lá. Obrigada, Ana. Quando eu puder continuar, me avisem. Senão, eu vou pegar o intervalo de vocês. Posso continuar? Eu estou vendo gente com o áudio aberto. Eu já falei que eu não continuo a aula. Muito obrigada. Então, aqui eu tenho a minha parte inteira, que é essa daqui. E tenho a minha parte fracionada, que é essa aqui. Só que eu não quero um número misto. Eu quero uma fração. Eu vou colocar o meu traço de fração. Vou repetir o meu denominador aqui. Vou pegar o meu denominador, multiplicar pela minha parte inteira. E o resultado eu vou somar com o meu numerador. Oito vezes um. Oito. Mais cinco. Oito. Treze. Treze. Então, eu tenho aqui a minha fração, que corresponde ao que eu consumi. A minha parte inteira e a minha parte fracionária. Ok? Ok. Já fizeram a letra C? Não. Posso apagar essa letra B? Sim. Sim. Gente, vocês estão com medo de falar? É isso? Não. Não. Ah, entendi. Vocês estão com total atenção na aula. É isso, né? Que bom. Vamos lá, vamos lá. Nossa, esse piloto aqui mancha pra caramba. Vamos lá. Vamos para a letra C agora, gente? Podemos? Sim. Então, vamos lá. Nossa Senhora. Na letra C, eu tenho quatro barras. Tenho a primeira. Tenho a segunda. Tenho a terceira. E tenho a quarta. Tá aí. Tenho quatro barras. Todas quatro barras. Divididas assim. Não é isso, gente? Sim. Passando de conta que tá em partes iguaizinhas. Que eu estou sem régua, ok? Eu consumi três partes inteiras. Uma. Duas. Três. 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 Eu quero saber como é que eu vou representar a minha parte. Aqui eu tenho quantos inteiros? Três. Consumidos dois. Três. Três inteiros. Qual é a minha parte fracionada aqui, ó? Quantas divisões tem aqui, gente? Quatro. Quantas partes foram consumidas? Três. Três inteiros e três quartos. Eu quero transformar em uma fração. Como é que eu faço aqui, gente? Eu pego... Repito aqui, né? Repetir. Pronto. E agora? Eu pego quatro e boto uma setinha até o três. E boto o finalzinho de vezes. E agora? Aí, do três para o outro três, eu faço outra setinha e boto o finalzinho de mais. Isso. Muito bem. Muito bem. Quatro vezes três. Doze. Mais três. Quinze. Tá aí, ó. Transcordei o meu número misto numa fração. Ok, gente? Quem fez assim, acertou. Difícil, gente? Não é difícil. Só tem que mostrar que sabe tabuada, né? Sim. Isso aí. Quando eu puder apagar, depois que vocês conferirem, me avisem. Tá? É só me avisar que eu apago, quando não tiver mais ninguém, para copiar. Só não pode demorar. Pode? Gente, vamos fazer uma pequena pausa? Ela é para eu dar um intervalo nove horas para vocês. São nove e seis. Quando for nove e dezesseis, vocês voltam. Ok? Nove e dezesseis. Por favor, não atrasem. Nove e dezesseis. Nove e dezesseis. E aí